Somou apenas 3 pontos em Mônaco, porque o regulamento prevê a metade dos pontos quando a corrida é encerrada antes da metade do percurso. Alain Prost, o vencedor, ganhou 4 pontos e meio. É o líder absoluto do campeonato com 28 pontos e meio. No pódio, a seriedade de Ayrton Senna, acompanhado de Alain Prost e da realeza no Principado de Mônaco. Os príncipes Albert R. Ranié e a princesa Stephanie. E qual é a emoção de fazer uma corrida desse jeito em Mônaco? Olha, foi muito difícil porque foi a primeira vez que a gente teve pneus iguais dos outros e nessa condição o motor, a potência também era a mesma. E eu larguei mal, fiquei para trás e você não enxerga nada. Você vai atrás de uma nuvem d'água o tempo todo do carro da frente, então você não consegue andar rápido e fica arriscando muito. Eu passei momentos difíceis, mas tudo do bem. Eu acho que Deus ajudou e os brasileiros lá fizeram bastante força. Agora nada tão emocionante como estar no pódio em Mônaco, você sentiu isso, né? Eu estava emocionado, mas eu fiquei mais emocionado quando eu ganhei o Nürburgring com a corrida de Mercedes, onde o hino nacional foi...